Boa tarde, Marcos Moraes, boa tarde a toda a equipe da Lídia de Saltões, boa tarde secretários do Estado, do Município, imprensa. Só uma coisa que talvez seja unanimidade nesse espaço é a afirmativa de que Deus nunca erra. Talvez a agenda que nós estamos fazendo não seja executada por nós, mas a agenda de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A partir do momento em que Deus nos deu a administração dessa cidade e nos colocou ao mesmo tempo o Reinaldo como governador, nós fizemos aquilo que para muitos dentro do Mato Grosso do Sul era quase impossível, que seria uma gestão compartilhada, conciliatória, consensual, porque a grande maioria gostaria de ver o quanto pior, melhor. E antes de nós descermos a esse autistórico, nós tivemos uma breve reunião na ante-sala do governo do Estado, e ali nós pudemos trocar as primeiras palavras. E quando nós nos apresentamos e fizemos uma síntese do que seria o Rari dos Sertões, o Marcos Moraes revelou algumas coisas que para mim foram surpresas, dentre elas, de que é um filho, que talvez não biológico, mas adotivo do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo, ele ficou extremamente feliz, perplexo, mas alegre, por ver Estado e Município de Mons D'Avras. O que talvez mostra que nós não somos políticos, e sim gestores momentâneos com a aval da população. Pois bem, se para uns é distante ou muito longínquo, o início do Rari dos Sertões, para nós, é amanhã. Por isso nós já estamos planejando, por isso nós já estamos organizando. Porque Campo Grande, Mato Grosso do Sul, praticamente devolveu aos seus munícipes a autoestima de se morar nessa cidade e nesse Estado. Quando nós assumimos a administração de Campo Grande, o nosso autódromo, Marcos Moraes, estava fechado. E, numa parceria Governo do Estado e Prefeitura, nós trouxemos aqui a Copa Tranquil, trouxemos aqui a Stock Car, trouxemos pilotos como Ricardo Zonta, como Rubens Barrichello, como Nelsinho Piquet, como Daniel Serra. Nós colocamos 15 mil pessoas, nós oportunizamos aqui na nossa cidade o retorno daquilo que as pessoas não acreditavam mais. eventos, eventos com esporte TV, 3, 4 dias dentro da cidade, hotéis lotados, gastronomia, motoristas e aplicativos, taxistas, culinária, gastronomia, circulação de moeda, o que não é o mais importante para o gestor do Estado e do município. O importante é que, por trás disso tudo, existem ações sociais, como tem o Rami dos Sertões. Como você demonstrou que vocês deixaram registrado que a velocidade dos veículos passam. Passam mais um exame médico que vocês multiplicaram em muitos municípios, eternizaram no coração daqueles que dificilmente vêem um homem de chaleco branco. Essa é a missão mínima do Reinaldo, independentemente de sigla ou de letras partidárias. Nós não viemos para virarmos estátuas, mas viemos para mostrar para o Mato Grosso do Sul e para o Tanto Grande que é possível sim fazer gestão e não corrupção, de fazer administração e não somos fechados como ladrão. É só assim que o nosso Estado vai reconhecer, de cabeça erguida, e vocês vão poder sentir que aqui, todo o esforço possível, somatizado por equipes e funcionários públicos, concursados ou não, estarão incluídos no mais alto propósito da boa fé, de homens de ideias, de comportamentos e ideais. É isso que deve ficar registrado na história do nosso Estado. O Rami dos Sertões, na sua 27ª edição, atinge 18 Estados. Atinge 119 municípios. E a largada na nossa cidade só foi possível por causa do empenho do governador Reinaldo Zambuja e da boa vontade do prefeito que ora vos fala. Eu só tenho um pedido a fazer, não aos homens, mas que Deus abençoe essa nova edição do Rami dos Sertões. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.